Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá chegando aos 17 mil inscritos e a gente quer bater muito essa meta aí. Então bora ajudar aí. E galera, antes de mais nada, não compra ROX, mano. Ainda não compra ROX, espera ver todo esse vídeo que eu vou explicar o porquê já já. Mas não compra ROX, aborta a missão aí até tu ver esse vídeo e tu não compra nada de ROX, mano. Pelo amor de Deus, não compra. Eu vou falar pra vocês um bagulho muito sério, mas assiste até o final. E gente, daram esse recadinho, e é sério o recado, mano. Não compra, mano. Espera aí. Mano, me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes com SZ. Todas as redes sociais estão na descrição, tá mano? Enfim, galera, eu quis dizer isso porque eu vou falar muita coisa importante agora sobre ROX Energy. E, enfim, mano, vocês precisam ouvir isso até o final antes de vocês escolherem algum sabor. E antes de mais nada, um dos motivos que eu pedi pra vocês pararem tudo. Mano, é a promoção de março. Enquanto durarem os estoques, é limitado. Tá com frete grátis na compra do ROX Pro Red Shot. Mano, eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, olha só, olha só isso, mano. Eu já escolhi aqui a minha coqueteleira transparente, que é de luxo. Botei o meu frete e tá dando frete grátis, galera. Frete grátis, olha que delícia. Vocês só botar o frete de vocês, vai dar frete grátis. Somente no Red Shot. Lembrando, nos outros não. Então, a promoção... Mano, tu tá vendo esse vídeo hoje? Galera, só vai até hoje. Pelo amor de Deus, então vai comprar isso aí antes que acabe. Eu botei comprar aqui, ó. Galera, e o melhor de tudo, frete grátis. E se tu usar o meu cupom Rafa Nunes, vocês estão vendo aqui, ó, bonitinho, ó. Aplicar cupom. E ele vai dar 15% de desconto, mano. 15% de desconto ainda. Ou seja, vocês vão ficar com frete grátis e ainda ganhar 15% de desconto, mano. Frete grátis e 15%. Olha que delícia, mano. Mas lembrando, enquanto durarem os estoques e, mano, só vai até hoje essa promoção. Tá saindo o vídeo hoje, pelo amor de Deus. Garante o teu Pro... O teu Rocks Energy Pro Red Shot. Que é esse aqui que eu tô, mano. Tem outras versões. Eu peguei essa aqui que vale muito a pena. Que vem com a coqueteleira. E ainda com o kitzinho de... Dos sachês, né, mano. Então, pelo amor de Deus, mano. Se vocês não estão achando vantagem nisso... Cara, olha que delícia que tá aparecendo aqui, ó. Você usou o código de cupom Rafa Nunes. Garantimos 15% de desconto com o meu cupom. E parabéns. Você tem direito ao frete grátis nessa compra. Galera, pelo amor de Deus. Comprem. Esse é o momento pra vocês experimentarem um novo sabor. Que é o Rocks Pro Red Shot. Inclusive, tem vídeo dele aqui. Deu experimentando e tudo mais. E óbvio, galera. Se você não tá com... Tipo, ah, eu não tô afim de comprar esse, Rafa. Eu sou menor de idade. Eu não posso beber esse. Não tem problema, mano. Você vai experimentar, então, o E-Rocks Kids. Esse é muito bom. Inclusive, olha aqui, ó. Acabou, mano. Ô, Rocks. Pelo amor de Deus, mano. Me manda mais um Rocks Kids, mano. É tão bom que foi o primeiro acabar, mano. Na verdade, o segundo acabar. O primeiro foi o de uva. O Grapestorm. Mas esse aqui é muito bom, mano. Eu tomei... Assim, ó. Eu me viciei, né. Eu comecei a tomar um, dois... Tomar todo dia pra jogar, mano. Nossa, começou a melhorar. Eu comecei a gravar mais Minecraft, mais Free Fire. E agora eu tô jogando. Infelizmente, não tem mais pra jogar. Tomando. Mas eu tô tomando hoje, por exemplo. Eu tô tomando do Dilera, mano. Esse aqui, a partir... Crianças a partir de sete anos já podem tomar, mano. Então, pede pro teu pai, permissão. Pede pra tua mãe aí pra comprar. E usa o meu cupom, gente. O meu cupom, né. Que vai 15% de desconto aí. Vocês aí nem garantem um Rockzinho top bagarai. Enfim. Eu comecei o vídeo tomando, né. Esse aqui, ó. Muito bom por isso. O que eu tô tomando é o do Dilera, né, mano. Inclusive, não é coqueteleira do Dilera. Coqueteleira do Dilera está aqui, ó. Tem videozinho no canal também. As minhas impressões. Mas, galera, é muito bom. Me lembra muito aquelas limonadas da infância, tá ligado? Que a gente tomava espremidinho. Bem... Bem... Ah, não sei explicar, mano. Mas é muito bom. E é um dos meus favoritos também. Enfim, tem outro sabor. Gente, pra vocês entenderem. Tem muita coqueteleira, galera. Vocês podem escolher a cor. Vocês podem falar... Ah, mano. Sei lá. Eu quero todo colorido. Eu pego a tampa roxa. Boto na vermelha. Com isso aqui. Rosa. Sei lá, mano. Vocês podem brincar, tá ligado? Então, isso é muito legal. Vocês podem montar a coqueteleira que vocês quiserem. Do jeito que vocês quiserem. Isso não é um requisito, tipo... Só verde no roxo. Tu pode pegar o vermelho e botar no roxo. E aqui tu pegar o azul. Mano, vocês podem brincar e fazer horrores com isso aí. Enfim, um sabor que eu gosto muito também. Que eu ainda tenho um pouquinho. A ASMR, ó. A ASMR de Rox, mano. Eu ainda tenho um pouquinho. É do Pinacolada. Galera, é muito top também. É um dos sabores favoritos. E, óbvio, né, gente. O novo Rox Pro. Que tá com frete grátis. Aí é a promoção que eu tô lançando a braba pra vocês. Por isso que eu falei pra vocês não comprarem Rox. Mano, comprem o novo Rox Pro Red Shot já. Vocês vão ganhar frete grátis. 15% de desconto. Enfim. Lembrando que é por tempo limitado. Até a data desse vídeo, mano. Então, corre pra comprar. E usar o meu cupom ainda pra garantir mais 15% de desconto. Mas tu tem que ser muito rápido. Porque já vai acabar a promoção. Então, se tu não conseguir frete grátis. É porque acabou a promoção, gente. Mas o meu cupom vai tá funcionando. Pra qualquer um Rox que tu comprar, mano. Seja o Pro. Seja o Pinacolada. Seja o Dudileira. Eu acho que eu não vou ter mais mão. Pera aí, pera aí. Seja o Dudileira. Ai, meu Deus. Olha só. Equilibrista. Ou seja, o E-Rox. Ai, gente. Ah, consegui. Ou seja, o E-Rox Kids. Deixa eu empurrar com o nariz. Galera, qualquer um desses que vocês comprar. Vai tá top bagarai, mano. Eu ainda quero fazer um vídeo provando todos os Rox. Mas, enfim. Eu tô esperando a Rox me mandar, né? Né? Léo, Léo, Alex. Ô, ô. Hello. Quero provar todos os Rox no vídeo aqui. Fazer uma coisa louca. Mas eu vou começar a trazer mais conteúdos com base em Rox. Vou experimentar fazer algumas receitas. Vocês gostaram desse dia? Dessa dica? Mas, enfim, gente. Eu queria, então, falar isso. Pra vocês escolherem com sabedoria. E, principalmente, pra não comprarem. Porque tá rolando uma super promoção. Que é do Rox Pro Red Shot. Frete grátis até a data de hoje, mano. Mas todos, todos, todos os sabores. Tudo que vocês comprar. Meu cupom dá 15% de desconto. Não é só limitado a data de hoje e tudo mais. A data de hoje é só mesmo. Porque o frete tá grátis, gente. Então, corre pra aproveitar. Mais uma vez lembrando. Rox Pro Red Shot. Frete tá grátis. E o cupomzinho vocês ganham 15% ainda, mano. Olha que delícia, né? Então, tá lançada a braba. Quero ver vocês... Mano, quem usar meu cupom, comenta aqui. Rafa, eu usei teu cupom. Ganhei desconto. Eu amo o Rox. Fala teu sabor favorito do Rox também. Que eu quero saber, beleza? Então, lançada a braba, mano. Toma mais um rockzinho aqui. Pera aí. Ah, eu amo o Didileira, mano. Pink Limonende é vida também. Enfim. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Meu cupom desconto Rafa Nunes. Tá na descrição. Então, corre pra usar. Corre pra comprar. E é nóis. Então, deixa teu like. Valeu, falouz e fui.